Ok, também tem conversa. Sem problemas. Sem problemas. Galera, eu realmente odeio que eu não podia usar esse universo aqui. O que é que você está indo para baixo? Tocamos o M.S.E.R, pegador de fogo Aí aqui a gente vai Fazer um inimigo radiar, pode ser você E coloca aí um para radiar também Dois danos de fogo aí Pega o ponto de ação e vamos soltar a Starfall Excelente Agora Vou jogar esse barril aqui Golotov nesses quatro aqui Golotov nesses quatro aqui Procurso virou quanto ganhou? O que mais eu posso fazer? Não sei Esqueci quem que te invocou, tipo essa daqui Não sei se ele tá quase morto hein Não sei se ele tá quase morto hein Não sei se ele tá quase morto hein Eu queria acertar o bicho Que ele acertar o bicho O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? É Bora matar os dois aí Maravilha e feliz noite boa noite Esse aqui vai morrer o tacongo de vida Deixa eu ver Esse aqui vai acertar todo mundo né Só que pode ser que ele não seja derrubado porque ele tem armadura física ainda Consegui jogar um devastador nele Tá, o que ele vai fazer? Tá, o que ele vai fazer? Tá, o que ele vai fazer? A gente joga uma luz aqui pra baixo, né? Quem foi o gênio? Atenção que o Sr. Duistein caiu, voltou... 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 Ok, tem que ter morto... Voltou... Corte crescente, umas costinhas... Escura cósmica... Por que não? Eu vou descer a armadura... Silenciar ela... Usar palavras de dor... Ou seja, o tubarãozinho... Ela tá com a armadura ainda... Eu vou descer a nada... Vai dar pra bater... Poderia petrificar... Mas ela tá silenciada... Então é o jogo do tubarãozinho... Mas o grande livro de grudas... ... resta full... 50, 50, 50 é muitos meses... Já mais de 4 anos aqui, adivinha? Mais um mês sem ideia de mensagem... Todo mês é isso, bicho... Muito obrigado pelo sub aí... Frit, Matheus... Obrigado pelo apoio... É... Só o caído pra resolver logo aí... Tancou ainda... Que boa... Que boa... Isso vai dar a maior volta pra pegar o iteiro Nossa, falta um teco de nada pra subir de level Livre e corturado Uma barra que está fazendo a máquina para o óleo, eu acredito Isso é tudo sete deuses, acho que vou precisar disso aqui depois Os sete deuses ainda eram jovens quando decidiram que cada um deles deveria ter a sua própria raça Pra que ele tenha havido fluxo, assim sucedeu o ralho que é, vou precisar disso aqui Eu lembro Vou ter que abrir isso aqui muitas vezes então Não Isso é um monte de fogo 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 Quem lembra, lembra Quem lembra Level up, volume de força, constituição, talvez Não, põe o ponto de memória Você pode colocar duas armas Você Ele tem dois slots de memória Vou ter que ativar essa aqui que eu esqueço Vou colocar Dois pontos de inteligência pra você E aqui Envocação Eu não sei o que eu vou precisar De colocar Comprar então Provavelmente eu liberar Shadow Mancer agora Pode voltar pra cá, não tem teleporte fácil Eu acho que invocação é uma boa P2, boa noite Fera, pode colocar astúcia Agora a gente ainda tem slot A gente ainda tem slot Eu acabei de comprar magia pra você também então Então É uma astúcia mesmo Você vai colocar Vou colocar Foi pirucinese Você vai mudar Demora se precisa Caso libera alguma coisa depois E Constituição Aqui eu vou colocar Pirucinese pra fazer magia do sol E aqui tem coisa E aqui tem coisa Persuasão memória resistir a visão Procurar a presença de outra pessoa Não tem certeza de vida em qualquer lugar Só o som Só o calor Só o calor Um som Um som Um somente Que brilha em suas mãos De cima Nesse calor Tem uma memória Um dwarf Queimando a pesquisa Não conseguindo parar O arqueologista Llevou sua equipe por meses Pesquisa Pesquisa Apenas Sua empressa Precisa Para forjar um conjunto Um somente Um somente Queimando Queimando Um somente Um somente Um somente Um somente Queimando Um somente Somente Um somente Queimando Ok Um somente Usar Um somente Um somente Um somente Um somente Find more of the armor. Travel to the Nameless Land and follow the symbols of the dragon worshipers. As the voice fades from your ears, a sigil appears in the air above you, a flaming arrowhead. The armor you bear surges with a cold pulse in response, seeking your attention. This armor, I'm not going to be able to get it all the way. Capa domestic, armor of intelligence. It's better than what you're using. Why don't you use this? I thought I would have been using it. This is an arrow here, right? It's a sag and relief when he sees you. Thank you, friend. Couldn't scarcely think before you took me back to that place. Name's Rufus, former Dixite chief and archaeologist. Currently, a dead dwarf. At your service. I've seen places like this in books. Never thought I would see something like this in reality. This? This is the archaeological discovery of a lifetime. Diário. Aqui começa o relato de Ulfran, líder arqueólogo. Capitão Aureum me diz que pode haver algo que vale a pena escavar nessa curiosa caverna. Eu tenho um bando de nativos compadres. Insistem que essa caverna é assombrada, mas é espantoso os fantasmas que você pode perseguir com uma bolsa pesada de ouro. 16. Incrível. Eu nunca vi um trabalho artesanal como esse. Era um túmulo? Um templo? Os pilares para o set sugerem alguns propósitos religiosos. A mais escondida atrás de uma barreira. Os reparadores estão resmungando de novo, mas eu sou especialista em mortos vivos. Se o fantasma deles fosse real, eu saberia. 17. Idiotas. Os reparadores afirmam que eu tenho mexido com os deuses. Eu só tirei uma pequena lasca do Pilar. Eu tinha que testá-la de alguma forma, e agora eles me trancaram aqui embaixo. Só me resta examinar as colunas e esperar que eles retornem. Cada um dos set parece estar vinculado a um elemento ou um atributo. Terra, Dunar, Tar, Cendelho, Sangue, Zorz, Tiza, Fogo. Fogo, Músculo, Chanteza, Mente. Dia, Magia, 18. Acho que não estou sozinho, tenho certeza de que ouviu uma voz enquanto dormia. Mas não consegui entendê-la, eles estavam fracos, quase um eco. 19. Está aqui, é real. Seja o que for, é real. Que os warjoins me perdoem. Que jeito de morrer. Aqui, nessa escuridão. Pó, Mãe. Agora, com certeza, eu não lembro o puzzle, né gente? Óbvio. E eu vou lembrar puzzle de RPG que eu joguei, sei lá quanto tempo atrás. Aqui, ó. Raleck, cadê o Raleck? Cadê o Raleck? Madia, Vrogear, Raleck, aqui o primeiro. Raleck, eu costumava prestar com você quando eu era jovem. Raleck, Duna, Tarsendelius. 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 Vrogear, Amadia. Zorstissa, Frugir... E Amadia, né? Zorstissa. Zorstissa, Vroggir, Shanteza e Amadia Agora sei isso, eu realmente não lembro, mas eu vou salvar isso por garantia né É Amadia, o Mutt... Bem, isso não foi certo Pronto Ralec, Duna, Tarcenderius, Oristisa, Vroggir, Shanteza, Amadia Farde que eu fiz Foi? Ralec Ralec Tá a ordem desse livro aqui Duna Mas acho que é exatamente o ordem que eu fiz Ralec Zoristisa, Vroggir, Shanteza e Amadia Não é Mardu que eu fiz Aí agora vai, já pensou? O Dua dos Orques Vroggir Vroggir Vrgir 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 Deixa eu ver se é positivo aqui, eu não lembro Proximar Proximar para examinar os glyphos Quando você está tentando ler os símbolos, você ouve uma fonte de risco no meio da sua mente, como se você está ouvindo os echos de uma idade passada. A sua mente voce e, por um momento, os Glyphs se tornam claros. Você lê Nos primeiros louros babes com o poder glou, Nossos segundos nascidos em sangue que flou, Nossos terceiros jovens para o vento retornam, Nossos quentos para as flores glórias adornam. Os filhos do terceiro são os senhores do vento, Os de quarto das chamas nos cobrem com seu alento. O passado, ou talvez um riddle sobre o passado. Ar, músculo... Tá bem louco, calma aí, vamos andar a vão-beirada. O povo de grande poder, o segundo só para perceber quem é nascer. Para fazer essas primeiras aí. Povo de grande poder... O primeiro acho que são os Elfos, né? Pelo que falo aqui... Foi para a floresta e criou os Elfos. Era essa pessoa com sem imortalidade e sabedoria. É... A Tais, Ardes. A Tais, Ardes! A Tais, Ardes, Incríveis, né? Ah, desigualmente! Conhecido pelo meu pai. O garoto do seu sangue veio a nascer. Quem que é do sangue? O sangue tinha no livro aqui. A Sculptura está envolvida em algo que muda dentro da Sculptura. E você está derrubado por um subterno de energia. A Sculptura está tentando ver suas mentes. Você lê... Nos primeiros lords com o poder de glória. Nos primeiros sonhos de luz que flam. Nos primeiros sonhos de vento. Nos primeiros sonhos de vento. Nos primeiros sonhos de luz que flam. Nos primeiros sonhos de luz que flam. Nos primeiros sonhos de glória. O último é o Rallic, eu tenho certeza. Então eu vou a Mad. Aí depois eu vou voltar a Sagdarius. Aí... Os filhos do terceiro são os filhos do vento. Duna. Os do quarto são as chamas e os cobram com o seu alento. Todos os dragões. O sexto é a Orc. Tá... Deixa eu fazer os que... Que eu entendi aqui. Duna está do outro lado. É Duna, dragões... Aqui é a Zorstisa. Tem que ler de novo o negócio ali. Acho que agora é a Mente. Aí deve ser Mente... Orc... E o último é o Rallic. Afinal de do parceiro é o que.. O efeito tem a mente como nenhuma outra. Os seis têm a mente como nenhuma outra. Os seis têm a mente de triste em jogada brutal que são os Orcs. E o último... É os humanos. Desplodindo pra terra e mar. O Zanthed vai acertar, você tenta guardar o seu... Zanthed é o deus dos orques, Vrogeir. Se você acertar, vai ser pica, tá? Rallick, eu te pedi quando eu era jovem. Respeita o pai, né velho? Eu já sei o que acontece aqui, né? Não sei se o pai do Lucian está acontecendo aqui. Eu acho que o que mais tem de trabalhar lá é maus que moram rodinha, Matheus. Você quebra tanto rodinha nos maus dos caras, velho. Eu me pergunto o que eles fizeram na vida para descerar um lugar tão bom. A criatura olha lá de sua perda, tremendo. Ela saiu daquele sarcófago como se fosse esquecido de mover suas limpas. Ela vira para você e você vê suas faces cobertas por uma máscara íntegra. Tá, eu falei de ideia, mas você não vai ficar aí não. Era pra ter deixado o Berserk lá em cima. De trás de suas limpas não movendo, você ouve um ruído. Ela começa como uma grossa e chata, mas lentamente se torna mais distinta. Ela está falando. Que azar, você é capaz de falar a língua de qualquer animal que encontra, mas não de uma belação mascarada é foda. Falar lento e sonoramente, quem é você? Dizer para a coisa, você acalará? Não, vou falar lento, não. Lento não combina comigo. Dizer para a criatura falar mais devagar, você não entende nada. E aí de uma boa noite. Resistiu saber com quem você está falando. O jogo é muito bom, mano. O jogo é muito bom, mano. Pra quem gosta de repetir. O jogo é muito bom, mano. Pra quem gosta de repetir. Você pode sentir o seu medo e o medo que se torna dentro de você. Ahn... O jogo é muito bom, mano. Ahn... Picarrear educadamente. Ela ainda não diz quem é. A criatura lela-lhe para você perceber uma melhor olhando você, me agama e atando sua sétima. Parece ser uma forma simples que, em seu cronco, uma foda de foda de foda de foda de foda de foda. Uma vaga, desculpa de foda de foda de foda de foda de foda de foda de foda. É fascinante. Eu me pergunto. Como evitar a foda de foda de foda de foda sem o... Ah! Ela volta de repente, recolhendo em horror. Ela... ela está rotando. Apenas imperceptível, mas ela descansa antes dos meus olhos. Deve ter mais de um século. O Deus dentro de você reage. Suas emoções são um coquetel de fúria e medo. Você ouve a sua voz, pedindo que o dê controle, pedindo que seu corpo obedeça a sua vontade. Um Eternel não responde perguntas de qualquer criatura que acontecem em vista. Especialmente quando há muito a ser aprendido sobre a sua raça. O que acontece com ela, eu pergunto. Ele lê em qualquer caixa que ela cai, enquanto seu corpo desculpa? Ou... ah, não, claro. Ela é fechada. O Deus desculpa contra o seu controle. Você pode sentir que essa criatura é perigosa. Que ela não pode ser confiável. Para ter tido a tecnologia dos Eternels. E ter feito isso. Como cruel. Mas efetivo em sua própria maneira. Vai lá, Dura. Fala com ela. Ateira, você esposa. Uma eternidade desculpa fora foi muito boa para você. Eu deveria ter visto a sua raça e amigado para o vento. Suas heresias merecem nada mais. A figura desculpa, como se derrubou. Duna? O que... o que aconteceu com você? Você realmente caiu tão longe? SILENCE! É o seu reino que caiu. Ele e todos os outros pecadores eternos foram flungidos para o vento. E o poder que você estava muito medo de procurar me fez um Deus. E ainda, aqui você está. Small. Weak. Decayando. Eu não vou até mesmo precisar do Aetirin para o vento. Você sente que seu Deus frio na dimensão do Aetirin. Um terror frio que se sentindo em sua peça. O Passenger do Espírito desculpado não deixou de dizer. Ele não queria que seu hoste conheça que eu criava uma arma. que deixaria ele um eterno. Uma vez... Você sente que seu Deus frio contra seu controle? Onde? Você croque em uma voz, não bem sua própria. Ah! Claro que você nunca encontrou ela. Você sempre precisava imaginar, Lord Duna. Eu escondi-o em esses very caves, mas eu posso sentir a distância agora. Alguém descobriu-o. Alguém tem encontrado ela. Talvez eles tentam flay a Deus de você. Não importa. Segundo seu estado patético, é meu para coletar em minha leisura. Como para você, seu monstrosidade. Você foi designado para ser defectivo. Você foi construído para morrer. E eu acho que é hora de você ter feito sua função. Mas não se preocupe. Eu vou colocar sua força em bom uso. Beleza senhora, está na hora da porrada. A hora da porrada será aí, amigos. Se esse combate correr igual toda vez, vai demorar um bocado. Então, senta aí, relaxa, pega uma água e vambora. Apenas 300 na mordida só. Eu tirei minha magia do negócio. Tá tudo. Apenas 300 na mordida. Perfeito, tirei minha magia do negócio. Valeu. 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 Deve ser tancar essas conversas com o opo dos bichos É muito dano Ainda foi 2 Ah, ai, não tenho como chegar lá Ainda, não tenho como chegar lá É o que? Pega essa conversa Ah, eu acho que não tem o que eu estou fazendo agora É o que eu acho que é cobertura Tudo bem Eu não sei o que está Settings Não precisa nada O Bait Control ali é ser maravilhoso Eu tenho um reflexo, porra! Vem em mim! Ah, olha isso! Olha essa magia! Você tá maluco! É a real história mais forte que existe! E aí Olá! Viste pela escala! Catou um jacarês! Vou te chamar o craque Tudo o que ela soltou foi para o crocodilo 3 ataques 3 ataques 5 ataques Confira o meu craque. Confira o meu craque. Aí ele pode atrapalhar um pouquinho mais. O que eu faço com você? O motor dói esses três aqui, agora dois deixam de invocação, mas... Aí deve ser atrapado. Aí deve ser atrapalhar um pouquinho mais. O que é isso? Não sei o que eu contei com os caras que vão ficar aqui, mas eu espero que vocês tenham Aqui é a senhora A senhora alimenta Tem um pouco mais de vida Tem um pouco mais de vida, eu vou matar acertou o fera é hora de pular para longe daqui Pelo visto você está sem armadura física agora O jeitinho que a gente gosta Deu para terminar que ela tem armadura aí A cultura mágica tem muita ainda Mas Pensei de usar o mate control naquele carinha ali Ele veio tomar muito dano mesmo que Só para ele dar uns tapas doido nela Mas também acho que era invocação Então não sei Estação de essência para a gente recuperar a armadura Agora está batendo doido na gente Vamos lá Kraken, isso é com você agora É isso Dancinha É o Kraken Tiktok da dancinha aparentemente É o Kraken Tiktok Eu sou o Kraken Tiktok Está refletindo na gente a magia Ele veio botando mágica do que? Quer dizer física Eu sou o Kraken Tiktok Eu sou o Kraken Tiktok Eu sou o Kraken Tiktok Ah, calma aí que eu tenho que derrubar ela de novo. É... E aí 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 Tudo explodiu, não sei exatamente por que mas... ok Ah é ruim Não dá para tancar isso ai não Vai ser o mais de controle continuando Eu não preciso soltar nada Eu estou silenciado Tem que pôr muito armador Vamos morder ela Tem que pegar só inimigos Falta só um lobinho agora E o matador sobrevive sozinho em mais um combate O cara é piga Ah caiu do giulo Eu não esperava que esse matador ia ficar tão forte Mas o craque realmente ajudou É meu amigo 61 de armadura mágica, coroa de espinhos E aí Põe para você aqui vai Manto sacrificial Eu não tenho essas magias O que está falando aqui E o atributo para mim é bem pior Do que os que eu tenho aqui agora Isso aqui é calça de força Para mim Evasão, astúcia Os atributos são bem merda Mas questão de status vale a pena E aí Emissão do horário da meia-noite E aí Essa caverna aqui é isso que eu tinha que fazer mano Não tem mais nada aqui O melhor é que você deixe o bairro, estranho Nós temos problemas de caverna Estamos tentando falar ela sem uma luta Não está indo bem Deus é maldito Acordar que vocês serem malditos e depois matá-lo É isso, depois eu lido com ela Vocês são... O ass Não está impossíveis Perdoa Oi Não esqueci que tem esse negócio para soltar os cara, tem piqueza Fiquei sem querer pois estava arrumando a barra Eu vou passar até aqui e lançar chama na boca Ele está fortificado, eu não vou conseguir arrebessar ele Eu vou passar para você O que é isso? Estão prontos! Tem um tec de armadura Tem um tec de armadura Bolinha, Face Strike Lv. 4 Bolinha, Face Strike Lv. 4 Boa Cadê o boleto? True Flayer, não tem essa magia Mais questões de status que você pode ficar com ele Problemas da inteligência O que é outro negócio que eu peguei? Eu vou jogar esse livro fora, ver se eu despoca meu inventário Ah, foi esse aqui né, arte da guerra 3, rocha de clérigo A rave de desculpa se desculpa do espírito antes de você, uma vida adulta em serviço é recompensa com uma morte esquecida Ah, esses caras aqui que se lasquem né Vire nada Possui meu corpo, possui minha alma Ah, ela já apareceu Pinchado na face e esternos, o espírito de uma matrona que te veja na frente de seu pedaço Bem-vindo na casa de Rallic O que te traz para meu mestre? Isto? Isto é a casa de Rallic na terra Você seria digno de se arrumar sua cabeça em honra Como todos os corpos devem se arrumar antes de seus escolhidos Você quer isso? Fica ai, a ver se eu tô nem aí pra você Fica ai, a ver se eu tô nem aí pra você Ela pode te ajudar a se tornar mais poderosa Ela oferece um sorriso Ela oferece-te um sorriso Outra cara, ela parece uma essencialista de grande poder Pediram para elas te ensinar a dominar a essência Ela te dá um longo olhar, considerando a requerência Você te provou Você te provou um amigo, pelo menos Mas você deve provar o seu coração Eu vou perguntar mais uma coisa sobre você Eu deixei meu aprendizado, Gwydion Rintz, no Black Pits Ele está com a espécie, eles estão em pera Aqui Help eles E eu vou te ajudar Isso é... Difícil de notícias Deixe-me agora Eu tenho que desistir Você cortou a tristeza Ela te dá uma olhada Então, ela grita Eu posso te dar uma maior compreensão de sua source Eu posso aumentar seus poderes Eu posso te mostrar como pegar a source Da sua vida em torno de você Da sua vida animal Da sua criatura da floresta Eu sei que você quer muito aprender Ela pega suas mãos Você sentiu uma vibração O som do que a vida em torno de você A sensação de 100 pequenos heartbeats O verdadeiro ritmo da floresta Com Haneg como guia Você se aproxima para as flores O ritmo de coração Você vê que os criaturas da foi Sentindo a você Provacem Vocês traem sua 본ência 水 para você Por que você M Wakilha Boa Do seu suficiente A fonte seu poder A inteligência Você se sente primeir Mais capaz Você Born Se Minha Minha Feliz Você Poder Boa seu coração. Isso pode ser bom e ruim. O tempo vai chegar quando você deve escolher entre os muitos e os poucos. Espero que então você se lembre seu coração bom. Eu te dou uma moça. Isso deve ser repagido. Ela abriu suas mãos e entre elas abriu um pequeno portal. Um livro se derrubou. Ela se pegou e entregou a você. Eu te pedi um abraço. Parece que tem um fogo no meu coração. Eu nunca imaginei o seu poder. Uma vez mais, você sente que sua alma expanda com a raiva. Apenas dentro, seu Deus te chamou de novo. Ah, esse aqui é muito bom. Nossa. Tá, mas talvez você sente que sua alma expanda com a raiva. Se você está puro das profundezas do seu ser. Sua Deus te chamou de volta. Você deve performar o ritual do Meister uma última vez. Aqui ou em Siba. Apenas dentro do Meister uma vez. Eu acho que ela vai me dar Fire Brand por 2 turnos. Ou seja, minha arma vai ganhar mais e tá com a direita. Só não tem espaço para arrumar aqui. É triste. Mas... Deixa eu ir lá fazer o ritual com a manhã de novo Acho que eu tenho erva aí Frases que tem que falar aí Pelo capacete? É meu elmo de matador Você pode colocar um amiguinho ali Você coloca o seu aqui Oh baby, oh querida, estou muito desculpado Está soltando o progulho de novo Feira, vamos dar o dash Para cá Vem aqui, vamos usar Descer de terras Aqui agora, deixa eu ver Vou provocar ela para soltar mágia na gente Vamos lá Vamos lá Não toma dano disso Toma dano disso Agora ficou bom então Sem armadura física A glória é minha! A TOT ainda tampou a parada Agora tem uma para tampar ela, para curar ela Ok, vou ocupar a rio para ela ficar fraca A chance dela de fogo é 160% Então... Paramos Aqui, Josephine's Strike Cabeçada para cair Ela pode ficar frutuando ali, mas ela derruba Pergunte por que? Vamos lá, galera aqui de novo Vou acessar agora Preciso de mais de Erkan LayC Preciso de mais de Erkan LayC Acho que matou o cachorro Eu vou cair a sua luz A imune é doente A imune é atrofiada Sem dúvida Dá pra dar um pulo aqui A fringe Strike É 3 E... Só para casa ela não morre É melhor derrubar ela de novo Não Ah Galera, é só deixar o perzer que bateu Meu bebê, minha filha Aí você está Pai Honorable Nós temos tempo para falar mais tarde Mas rápido eu tenho que falar com Sabine É o pozo das árvores com o elemento Não tem que manter silêncio Muito bem, eu vou esperar Não tem mais Muito bem chamar a Sabine Precisa dela Eu perco muito esse momento, Sabine Finalmente, nós falamos entre a árvore e a filha Sahela põe a mão de Sabine Com um rosto da mãe Mas então Então as mãos passam através dos nomes Tatuados em sua pele E os seus olhos blindos veem tudo Ela põe sua mão de trás, como se escaldada O choque temporariamente O que ela é Meu filho O que é errado? Esses nomes Eles são os nomes dos mortos Dos Scions Dos nossos povos Eu... Eu não sei Os nomes Eles são Scions Os nomes Os nomes Os nomes Os nomes Os nomes Os nomes Você é o Prime Psion. Você é como eu, apenas muito maior. Eu sou apenas uma limba, uma branca onde, uma vez, havia muitos. Você... você é o coração. Você é a esperança para a nova terra. A promessa de nosso futuro. A verdadeira razão que não dê em desespero. Você fala falsas. Se eu fosse um Psion, eu saberia. Eu... Eu sentiria com cada peça do meu coração. O seu coração está desculpado. Você está confuso. Você está conflito. E tudo por causa... Suas olhos escurrem seu corpo com intensidade. Tudo por causa disso. Ela atrapalha para a cabela de Seville com uma mão certa, e somente traça sua escura com o seu dedo. Cuidado. Deixar sair ela tocar. Deixar ela. É uma coisa tão malha. Eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Eu vejo quem você é. A quem que medo. A sombra da noite. A Cion, o que é a Cion killer. É quem você é, não é? Seville, a olhos fecham. Você só pode imaginar o que ela vê no próprio escração. Ela própria escração. Eu... Eu... ...eu... ...eu causo muito triste. Diliana. Kuma. Cilias. Mindaran. Mães. Mães. Crian. 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 Ela pegou-a brusco e forçou-a a face perto da Sabeel. Você lembra? Os meus olhos blindos fazem você ver. Sabeel forçou-a a olhar para o olho da Sahela. Parece que ela está a colapso. Sabeel forçou-a a frente para os braços da Sahela. Ela mantém-a perto e sozinha-a o cabelo. I saw it. All. Me. The Prime Scion. Destined to be the heart that pulses at the center of all ancestor trees. But the Great Mother Tree spoke of death and domination. I hated her. Fled from her. Only to end in a strange land among unkind strangers. First there was Roost, then... ...the Master. Morte de Dominação, eu diria que você entende completamente. Ela riu-a e rasgou-a a sua boca. Obrigada. Mas nós não entendemos. Nós demandamos que você seja o coração. Você é o grande de nós todos. O Prime Scion. Nós precisamos você. Você deve ir para a Isla do Nameless, onde a Mother Tree roots. Ela está enferma com fogo que destruiu tantos. Ela está morrendo. Nós precisamos de uma nova Mãe. Você. A Mãe Dark talvez você já saiba fazer o que ele espera pelo bem do povo dela. Seus palavras são inteligentes, Sabeel. Eles têm um rosto certo. Sabeel é sua própria 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 própria. Seus olhos trazem um rosto negro contra o azul no céu. de Deus do que ela está fugindo. Ela não está morreu. De Deus. Nesse modo. Eu não sei o que vocês chamam de decorrer. É uma vez que estou fazendo a história da Sabeel, então eu não sei qual que é. Eu só fiz a do Fane, a da Lose, a do Príncipe e a do Ifan. Na autora que eu joguei. Mas a nameless isle espera. A Mãe chama com você com toda brilhada de vento que brusca em suas levas. Vê-la, Sibylle. É brusca para você. Você é uma nova Mãe para nós todos. A coração que bate em nosso corpo. A ser a coração ou a ser a coração? É isso? Eu não vou contar com os filhos ainda. Meu amado querido, o que me salvou Você nos dá tudo Obrigado por me ajudar Sem você eu já estou morta Você nos salvou tudo Minha garota está de volta Nosso Scion está de volta Eu sei o que você precisa E eu posso te ajudar Eu posso te ajudar Ela descreve, colocando uma mão na terra Você pode ouvir eles? Seu raio se estrelam dentro de nós Mesmo agora Eu vou te ligar Você vai ouvir eles Eles vão te alimentar Increar a base em você Increar a força Increar o poder Ela lenta para você Suas olhos direcionadas para a terra O menos de sorrisos Ele joga sobre as leis E então Ela desaparece Bom Muito bom Pegue sua mão na terra Eu pego minha mão sobre a sua Nós respiramos juntos Nós chamamos o espírito das árvores para nós Clique seus olhos Fechei Mas ai não estou vendo o jogo Inhal E exhal Inhal E exhal Inhal Doze Minha 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 as vozes flutas em, esposa primeiro, e depois, gentile murmuras como água sobre rocks. O vento dos vozes entrarem em você quando você e Sir Hala respiram juntos. O vento dos vozes entrarem em seu sangue, em seu sangue, em seu coração. De repente, seu sangue vozes frio, e depois, se calma novamente. O vento parece procurar você por espaço que você pode inhabitar, mas é expulsado com seu próximo out-breath. Ah... você é... você é repleto. Você se abriu para um grande massa já. Não há espaço para nós. não há espaço para as vozes. Não há mais para fazer, então. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Mas... pegue isso. Talvez isso te ajude na sua jornada. a cega me deu uma magia visão aguçada. Você se sente meu agradecimento. Eu te dou algo também. Um agradecimento? Pegue esta espéria. Ela destruiu o mal. Ela te ajuda. Você nos ajuda mais do que você sabe. Nós fazemos arrangimentos. Nós viajamos logo. Eu preciso encontrar alguém que nos ajuda. Eu não digo mais do que isso. mas eu desejo boa sorte. E talvez nos encontremos em algum dia. Essa missão já foi do tempo que eu tenho enrolando para entregar ela, então não sei se vai... Tem que prestar aqui. Virou-se, né? Exército da Guerra... Esse daqui, sei lá... Todos para mim são muito úteis. Fui o mais rápido possível. O que demorou mais para sair acho que foi do inverno. Deveria ser o último. O que sai muito rápido é esse daqui. Os dois aqui na verdade. Difícil. Você tem resolvido o caminho e mostrou mestre sobre as séries. Agora você deve enfrentar o trabalho de combate. para juntar esse sagrado aqui. Ah, eu errei. Caramba! Um tapa quase um ponto todo. Caramba! Um tapa quase um ponto todo. ! Estou bravo. okay! Ok Vou decupar aquele só para ficar esperto Tem armadura ainda Esse aqui está provocado então Não está provocado não Também não posso petrificar ele porque ele está fortificado Então nesse caso Troca de lugar você Você E você E aí 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 Eu preciso Ela respondida aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou te responder desse aqui O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Nível aqui é alto em A essência é fogo, água e veneno, praticamente tudo que eu tenho de ataque Música 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 O que é isso? Aqui eu vou parar muito longe, se eu pular muito perto eu vou acertar o crocodilo O que é isso? Eu vou assistir a morte em dois turnos Glória e esperança! O cachorro não deve conseguir saber subir escada O que é isso? 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 Não vai morrer mesmo que eu estoura de magia, então não vou deixar de fazer nada agora Ok Para ação de loucura tem que estar bom né? Caraca é um tapa Vou controlar um desses caras aqui que estão sem armadura Para facilitar um pouco a nossa vida Tem que estar com eles tirando a marcha Acho que eu vou matar essa bida Embora acho que Ela quer atacar a gente de qualquer jeito, né? Desculpa aí, CBD. Pelo menos você me dá ponto de ação. Ah, eu toco outro granulado. Não, vai. Ok. Ele vai ter um porno se dando muito alto agora, se ele da uhueiro. O que eu ia? Ah, não, não. Ok, ele vai ter um porno se dando muito alto agora, você vai roer. Ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? o mesmo não vai rolar vai matar esse daqui, então vou dar um swipe vou dar um passo Vai para onde, amigão? Uma massa espectral está em frente a você, não um ou dois seres, mas partes de vários, torturados juntos, então deixados de morrer sem cuidado ou ritual. Desperantes glimpses de dor e horror estão passando a você, como um sonho de fogo. Sua limpa é roda da sua soca, acompanhada por um escravo, escravo. Uma mulher roda desesperada, sua face uma mausca de terror. A sage-olde-dwarf holds his own innards in his hands with bloody bemusement. A spirit of a man in priestly robes drifts from corpse to corpse, head bowed. Ele murmurs blessings over each of them. Merciful Seven, smile upon your fallen servants. Brother Ashwell, Brother Triscoll, Sister Revria, usher them forth to the Hall of Echoes. He notices your presence. Sorcerer, this island is nothing but death. You should leave. É verdade, amigão. Mas é, vou ter que fazer a saída aqui outro dia, gente. Que... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti